Olá, bem-vindos ao canal Recanto das Orquídeas. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar falando minha forma de cultivo, mostrando aqui a floração dessa linda catileia Aloha case, que é um cruzamento da catileia valqueriana, tanto que ela puxou muito, né? É 75% de valqueriana e 25% de laelia pumla. E realmente ficou lindo esse cruzamento dessa catileia. Muito bonita. Ela puxou muito mesmo, né, gente? A roqueriana. Ela é de uma forma arredondada. Ela é o segundo dia aqui que está abrindo, então eu acredito que ela vai ainda ficar mais plana, vai dar mais uma esticada e vai ficar mais linda ainda do que já está. Olha a cor desse labelo maravilhoso. Tem um perfume pessoal muito gostoso. Quem gosta de planta perfumada é essa aqui, viu, gente? Eu falo que ela é muito elegante. Olha isso. Olha a elegância dessa planta, gente. Olha isso aqui. Como é que ela vem? Muito linda, né? Pessoal, como eu cultivo ela? Nesse cachepó de madeira. E aí coloquei essa plaquinha aqui, essa casca de madeira aqui, ó. Porque ela já estava vindo bem para a beirinha aqui do cachepó. Aí eu coloquei. Ela veio vindo, tanto que ela está saindo aqui bastante, gente, ó. Olha o enraizamento. Enraizou bastante, está com bastante raízes. E ela está linda assim, ó. A minha adubação é adubo orgânico, que está ali. Aqui nesse suporte aqui, ó. A adubação orgânica de liberação lenta. Ela já floriu antes, não foi comigo. Olha aqui a marquinha de floração. então é a segunda floração dessa orquídea. E a segunda aqui comigo. Pessoal, ela é uma planta de porte pequeno. Bem pequeno mesmo, relativamente. E a flor é grande em relação ao vegetal. Olha aqui da minha mão. Em relação ao vegetal, olha. A flor é bem grande, né? Bem maravilhosa. Eu cultivo ela, pessoal, numa parte mais alta aqui do meu, da minha estrutura aqui, do pé do alato. E ela está no sombrite de 80%. A minha cidade aqui, quando é frio, é bem frio. E quando é quente, é quente mesmo. Então, por isso. Mas ela está na parte mais alta, numa parte mais na lateral. E o resultado é esse aí, gente. Gostou do cultivo, da forma que eu estou cultivando ela. O substrato bem drenado. Ela gosta, assim, de claridade, mas eu observo que nem tanto. Com as outras, com a maioria das escatileias, que tem umas que gostam bastante, né, gente? De claridade. Ela é, observa, que não. Uma planta bem bonita, bem perfumada. Olha só a forma dela. As pétalas e serpas. Olha o cachadinho. Essa parte aqui bem cacheada. Deixa eu mostrar os detalhes pra vocês, gente, ó. Realmente, é uma orquídea maravilhosa. O que eu super indico pra quem gosta de catileia. É uma planta, realmente, linda de se ter na coleção. Olha aí. Pessoal, e o vídeo de hoje foi esse. Falando com o meu cultivo, mostrando essa linda floração. Dessa catileia Aloha Case. Muito linda. Pessoal, se inscreva no canal, se você não for inscrito. Não esqueça de deixar o seu like pra essa linda. E até o nosso próximo encontro. Beijos, pessoal.